A cada dia sobe em um porcento A expectativa de te esquecer É um processo doloroso e lento Mas eu vou sobreviver Eu tô brigando firme com a saudade Disposta a não dar mole pra ela não Minha razão diz Deus me livre e guarde O perigoso é o coração Tô há dois dias sem falar teu nome Há dezessete dias sem te ver Tentando completar um mês Sem outra recaída Um dia de cada vez E quando essa dor passar Vou me sentir forte O bastante pra te encarar Te olhar nos olhos sem me preocupar Que não restou nada Sou águas passadas Quando essa dor passar Vou me sentir forte O bastante pra te encarar Te olhar nos olhos sem me preocupar Que não restou nada Sou águas passadas Página veada Um dia você já não vai mais fazer mal A cada dia sobe em um porcento A expectativa de te esquecer É um processo doloroso e lento Mas eu vou sobreviver Eu tô brigando firme com a saudade Disposta a não dar mole pra ela não Minha razão diz Deus me livre e guarde O perigoso é o coração Tô há dez dias sem falar teu nome Há dezessete dias sem te ver Tentando completar um mês Sem outra recaída Tentando completar um mês Sem outra recaída Um dia de cada vez E quando essa dor passar Vou me sentir forte O bastante pra te encarar Te olhar nos olhos sem me preocupar Que não restou nada Sou águas passadas Quando essa dor passar Vou me sentir forte O bastante pra te encarar Te olhar nos olhos sem me preocupar Que não restou nada Sou águas passadas Página virada Um dia você já não vai mais fazer mal Página virada Um dia você já não vai mais fazer mal Um dia você já não vai mais fazer mal